Vai Quem ta falando Vinicius? Ué mas se você ganhar e eu chegar em quarto você é campeão fio E o próximo pra trás também? É 12 pontos Então Se eu chegar lá pra trás fio Dá uma zica Você ganha meu Você é campeão meu Eu tenho que chegar em primeira pra garantia ou segunda no máximo Então Ele tem que chegar atrás de mim Ele e o Próster Não Melhor volta eu não vou fazer Eu posso até Melhor volta eu não sei mas Spoiler eu não vou fazer Ah É meu Puta Eu devia ter posto a rock and high completa Era melhor ainda Lógico que dá Lógico que dá Ihhh Problema de quem acelera demais Ou então Tivesse colocado Rapuna aqui ó Também Rapuna ia ser chique hein meu Willow Springs Willow Springs também é bem técnica a pista meu Fórmula C Fórmula C Como que faz pra mim ficar nos bloques? É só abandonar? Eu nem vou andar nessa pista cara É só vou transmitir Ihhh Vou zoar todo mundo ai na corrida Ihhh Ricardo caiu de novo É tão em ultimo né mano Estão em volta Eu tenho ultimo Estão na direita Estão na esquerda Vamos bananar para os bloques Bananar para os bloques Me scarvar Vernon, risonzinha Não Não é isso Como que é mer tri Ok Não RT Ah O que é que tem primeiro que eu não tô vendo aqui, caramba, o nome? Eita porra, eita porra. Aqui. Ah, mas aí fica ruim, né? Transmitir... Que isso não... Não, mas é, peraí, eu tô tentando achar um jeito aqui, visão aqui, cara. Eu não tô achando visão da refeia aqui, cara. Aí, é isso, não sei, não sei. Não, eu quero de carro de fora, mano. Mas não dá pra mim saber quem é, cara. Desse jeito mesmo, quem tá em primeiro. Ah, já achei. Já achei, já achei, já achei, já achei. Bem, amigos, está o... Bem, amigos, está o... É... Não, não é mesmo. É... Famigerado Proster em primeiro. Da cola dele, está o Acreanos, etc. E tá chegando, tá chegando e vai passar. Ah... Em terceiro, está o... No Mix. Faz tempo que não aparece, está andando bem. E o... E o Acreano não aproveitou a oportunidade. O Dispor, não tô Maridos. O Danie Pingucio está em 4º, em 5º. É tudo box. O... O Bremboa está tomando uma volta, já, do... No 1 momento, colocado, quase. O Vinicius só tá passeando, presta pra nada essa porra também, só pra DFC que ele anda bem. O Escofio, o Escofio só tá arrancando a placa, tá em ultimo, voltando no Próster, o que que o Próster aprontou? Não, eu não consegui ver quem foi que rodou, bacana, eita porra, é que, é que ele não entende bem nossa língua porque ela é de outro país né meu, então é complicado é esse boliviano ai rapa, esse cara que fala que mora no Acrema realmente mora na Bolívia essa Lazarenta ai, ainda pagar combustível não é barato essa porra. Tanto ela que lá agora deve ser lá seis da tarde. O E.T. do Próster tá em primeiro, com uma grande vantagem para... e quase uma reta para o Acrema. O Pinguço tá no vácuo do Acrema. O Pinguço tá no vácuo do Acrema. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eita pegou zebra. Agora o Próster vai rafreado ai, vai dar uma rodada para melhorar a situação da coisa, quase. Vamos ver mais para trás como que tá. Deixa eu ver o Próster tá no vácuo do Vinicius. Ih, agora passa. Epa! Olha o Luiz se recuperando depois do acidente que teve. Um carrinho que era a cor do Próster. Epa! 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 Batida! Eee, trem que é pula, bateu! Dizem que são noobs rapaz. Dizem que são noobs rapaz. Olha o Próster lá em primeiro, olha lá, detonando lá, ó. Fazendo um in-21 lá, ó. E tem sorte da monta da pista, senão eu já tava fora. Hummm, mudou o carro então. Quem vai fazer a curva, o Brahma ou o Vinícius? Ah rapaz do céu Não, o Scofield conseguiu ganhar uma posição rapaz O nosso AKBR que é mais parecido com o Rubens Barrichello Não, quem fazia aquilo era o Moitadeles O process segue na liderança Sem graça de ver ele na liderança Porque está sozinho Não tem briga nenhuma Vamos voltar para a outra câmera Voltando O Bakrana está com uma ligeira vantagem De 294 segundos Com o Pinguça chegando O jungle está Menos de um segundo atrás também Qualquer erro de um dos dois a frente Pode acontecer de passar O Luix está parecendo uma tartaruga na pista Com esse carro rosinha dele O Brahma está chegando no Luix Vai sair briga boa Já já aí O Vinícius fala, fala, fala Vai estar lá atrás E o Scofield O Scofield está tomando uma volta No set eu vou colocado Já já É, o Vinícius fala para andar de FC O Pro se segue como um ET Sem concorrência Na primeira posição Mas com uma vantagem nem tão grande assim O Bakrana está tentando tirar A cada volta A cada volta E o fim da... Na caça da Okrana É... Mas chegar é uma coisa Passar é outra Epa! O... Song Full Jungle 42 Segunda pista E o Luix Com esse carro rosinha dele Ele está passeando Somente Ele está começando a sofrer Um... Um ataque do Brahma E o Vinícius acabou com seus pneus Não consegue parar na pista Ele não conhece o bug dos blocos Então... Vai ficar aí atrás mesmo O Matos é outro que está passeando Um carro que parece um carrinho de Smurfs E o Brahma só segue na caça do Luix Mas ele não consegue passar Do 출ino Eita O Haめて que é pulo Additional O Song é como um jungle rodou Tentando chegar perto do Duny Pingo 역ist Nesse momento somente o Proster que está Na frente Sem erros Porque eu mesmo uso a pendrive Ah, tem graça da raça do vídeo, ninguém bate ninguém É, pelo jeito Os bolivianos não chegaram em segundo Retorno Vem, como é? M壁 Vem, vre Vem, vc Vem, vc Vem, vc 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 Será? Será? Ih, não consegue. Gramba, conforme o seu engenheiro falou, tem que atrasar um pouquinho a treada pra conseguir passar. Ah, a briga do Vinicius! Eita, tranque-pula! Por isso que eu filmo mais uma vez e saio da pista, pra avaliar. O mesmo não consegue fazer mais de 1 em 26. Com isso, o Matos está chegando mesmo. Voltaremos para o líder. Que vai... O líder provavelmente vai dar uma... Esse líder é ETE! É bugado demais! Só pode usar pendrive essa porra! Não é possível! 1 e 20! Na corrida, com pneu gasto! Impossível! Olha só! O que ainda está chegando na Criano! Não é? Não... Bramba, o que vibra é vibrador, bamba. O Dani Pinga está na caça do boliviano. Agora o mesmo pega o vácuo na reta. Se aproxima, está apenas sete décimos. Balança, 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 balança... Não conseguiu sair com mais ação da curva. Porém o Akrana deu uma erradinha, deu uma comida de grama. Segue a briga pelo segundo lugar. O Akrana errou. Segue. Agora o filho já tomou o X. A parte colocada, isso está muito bom. O que olha hoje? O que eu tenho aqui? A parte colocada, o que vai passar? O que eu tenho aqui? A parte colocada, 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 vai ficar bem com a grama. O que é isso? Segue essa briga intensa pelo segundo lugar Quem vai faria por último? Ah! Eita porra! Passou! Ih, passou! Não passou! Passou ou não passou? Passou ou não passou? Passou ou não passou? Quem frear por último, leva! Eita briga da porra! Quem tem coragem de frear depois? Eeeeeee! E o Danepin da erra! E ficou para trás Mais de dois segundos Com isso Bamba se aproxima Mas ela resolveu comer grama E errou! Tá faltando dois minutos E vinte e seis, vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois E aí Eu quero ver no iTunes Blink cara, na terceira volta não vai ter mais pneu Fiscofio segue em oitavo passeando com o seu carro O Brahma segue na caça do Acreona E o Acreona erra de novo e perde a posição pro Brahma Na mesma curva ele levou a freia duas vezes Agora o mesmo toca no Brahma pra tentar tirar ele da pista Não tem câmera do helicóptero caramba Devia ter câmera O Luiz rodou e bateu E o mesmo fica lá dando zerinho e não consegue voltar para a pista O Acreona como não consegue controlar seu carro Porque não tem mais pneu Acabou perdendo a quarta posição também Vem para o Songpung Djungle 42 Prost segue na liderança E se eu não me engano quase colocando uma volta nesse topo E o Prost ganha a corrida O inimigo número 1 do Ayrton Senna ganha a corrida É não teve muita graça na nossa corrida viu Faltou alguém para jogar o pessoal fora da pista Oi Opa Por que? Eu to enxergando rosa essa porra Eu to enxergando rosa essa porra Não mas foi a primeira latinha agora Eu to indo ela buscar outra Daí eu escofio antes de começar Você dá um tempinho pra mim Refazer o título do Do transmissão Ah não A mulher catou a cerveja gelada Ah Opa Mas tem umas 4 aqui no freezer aqui Caralho Oh Tranquepula Essa mulher é boa Olha 6 cervejas no freezer aqui Tá cota geladinha Acho que dá pra né Tomar hoje umas 8 eu tenho aqui Bem amigos terminamos essa transmissão Meia boca do caralho Uma porra Uma bosta de transmissão Que o Proste ganhou Opinda chegou em segundo Brahma em uma corrida de recuperação Chegou em terceiro O Songfung jungle 42 Chegou em quarto O Acreana que estava brigando pela primeira posição Após alguns erros por Ser muito agressivo na corrida Chegou em quinto Não tinha mais pneu O Vinicius passeou só Porque Só sabe jogar na Fórmula C O resto não ganha nada O Luiz Ficou empolgado Com o carro cor de rosa também Rodou umas par de vez O Escofil passeou O Matos Bateu o carro E teve que parar nas box Acabou chegando em Nona posição E eu fiquei na box mesmo Porque eu não estava afim de jogar essa pista Vou terminando essa Jossa dessa transmissão aqui Tchau 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 Tchau